E agora vamos direto de facto à convidada, eu sei que já estão na expectativa, não é? Está comigo uma jovem humilde que começou de pequena a fazer coisas interessantes. E chegou uma altura que naturalmente decidiu que as condições estão criadas para investir na educação e hoje é das empreendedoras moçambicanas que eu tenho o prazer de considerar uma amiga e uma pessoa que, de facto, impacta Moçambique positivamente. O que é que nós chamamos de impactar Moçambique positivamente? É quando a sua atitude, o seu gesto tem reflexo na vida de outros nossos compatriotas. É o que acontece com a minha primeira convidada desta edição. Chama-se Arminda Jafar, é uma jovem empresária que decidiu apostar na área da educação. E devo dizer que é um orgulho para muitas mulheres moçambicanas, porque ela é neste momento, de facto, a única mulher que tem um instituto superior, que está a funcionar em pleno, com muitos estudantes, muita gente a formar-se, inclusive em instituições, tanto do governo como também singulares, a mandarem os seus profissionais para a formação num esfique. Recebo com carinho, no talk show de estima, a jovem, porque é jovem mesmo, Arminda Jafar. Olá! Olá! Desculpa esta longa introdução, mas achei que era necessário, de facto, apresentar-lhe desta forma, porque é bom notar que há muitas mulheres a fazerem coisas extraordinárias. E no momento que se fala muito na importância de nós, as mulheres darem exemplo e fazerem coisas que possam influenciar a rapariga, aquela que está lá no distrito, aquela que está lá no interior. Acho que é bonito e é de levar que nós possamos trazer aqui pessoas como a Arminda, a Arminda Jafar, que é uma jovem, que apostou na educação, sem esquecermos que, de facto, a educação é a base de tudo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar de esfique. Como é que foi, estando nesta área, como é que enfrentaram esse desafio que foi nos imposto a todos em Moçambique e no mundo pela Covid-19? Muitíssimo obrigado a todos. Primeiramente, quero agradecer à MC Roger pelo convite. Dizer que me sinto muito lisonjeada e agradecida por estar aqui. É uma honra para mim. Acho que não preciso dizer isso várias vezes, ou seja, nesta rede, mas vou voltar a repetir em rede nacional. Sempre fui muito fã do seu trabalho. És um bom comunicador. A prova disso foi o início mesmo do programa. Conforme disseste, ai, já falei muito, mas és mesmo um bom comunicador. Obrigado. E estou satisfeita por estar aqui. Agradeço. Parabenizar também a Media Mais que tem estado a ganhar o mercado. É uma televisão que já está com muita audiência. É uma televisão que está a fazer a diferença e ainda mais com este programa da autoestima, que só o título já diz tudo, autoestima. e nesta época da pandemia nós nos sentirmos com autoestima é muito importante. Então, parabéns pelo programa, parabéns à televisão e obrigada pelo convite. Respondendo às questões. Os desafios que vos foram impostos como uma instituição, como um instituto superior e tiveram também que se sujetar a todas as regras recomendadas pelo governo e em especial pelo Ministério da Educação. Foi um grande desafio. Olha, foi um grande desafio. Foi uma fase muito difícil porque nós no ano passado interrompemos as aulas nos meados de março e foi uma fase muito difícil porque acabava de iniciar o ano letivo e logo duas, três semanas depois o ano teve que ser interrompido. E acredito que não só para mim como representante do Instituto Superior de Formação, Instigação e Ciência mas para todas as instituições tanto de ensino superior como ensino secundário e primário. Por quê? Porque foi uma realidade que na verdade não estávamos à espera e acredito que quando um país para, muitas vezes nós achamos que vão parar muitos serviços mas a educação é algo que não para e parar a educação foi mesmo difícil. Para o ESFIC foi uma fase extremamente difícil porque os estudantes principalmente o novo ingresso não estava ainda habituado com esta conjuntura de ensino à distância ensino híbrido mas com a ajuda dos profissionais com a ajuda do CUNAC que é o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade com a ajuda do Ministério de Ensino Superior e Técnico Profissional criaram-se condições para que o ensino arrancasse sem sobressaltos. e neste momento está a decorrer cumprindo aquilo que são as regras da OMS mas está tudo está tudo bem. Muito bem. Eu vou pedir à produção para que enquanto nós estivermos aqui a conversa com a empresária Arminda Jafar ela que vem aqui em nome do ESFIC fossem rodando exatamente essas imagens para permitir de alguma forma também possamos conhecer melhor a instituição o seu trabalho e temos ali estamos a ver ali uma imagem que me parece muito interessante pode explicar à direita que cerimônia foi esta? Temos ali isso foi uma cerimônia da abertura do ano letivo que nós contamos com a presença do vice do vice-presidente do vice-presidente do vice-presidente da Assembleia da República e tivemos a presença do diretor-geral do ESFIC é um ilustre-deputado que agora é vice-presidente da Assembleia da República foi na abertura do ano letivo e logo dia seguinte encerramos foi antes da pandemia foi antes da pandemia mas já estávamos todos com aquelas informações todas já tínhamos aquela precaução e a direita na foto temos o diretor-geral do ESFIC que é o doutor Rodrigo de Caspa que está lá desde o início aliás foi a primeira figura abraçar o projeto e um beijinho grande para ele exatamente conheci ele uma pessoa de fácil trato de grande humildade podemos ir rodando as fotos penso que vão rodando as fotos e nós vamos conversando à volta e temos aqui outra imagem muito interessante em convívio portanto com os estudantes do ESFIC um convívio nós temos o hábito maravilha parabéns ao realizador para gostar desta postura isto sim hoje comecei o programa um bocadinho estressado atrasado mas estás a fazer coisas interessadas estou a gostar parabéns isto revela criatividade então podemos continuar isto é uma imagem dos estudantes do ESFIC foi num dia de confraternização nós temos o hábito de conviver esta equipa é lá da escola é lá da escola é do Instituto por acaso participamos do primeiro campeonato dois anos atrás e tivemos a honra de ficar em terceiro lugar já foi muito bom é uma equipe do Instituto é de louvar e vamos vamos ajudar mais fotos porque só muda opa vai devagar fecha a mão olha isto é um momento muito muito marcante na carreira do ESFIC na carreira da Arminda porque foi o momento em que eu me tornei membro da ULT e isto depois foi a cerimónia com o grupo da orquestra da Universidade Politécnica de Lisboa então é um momento muito especial muito especial para mim continuamos é o boletim formativo do Instituto nós temos um boletim formativo em que todos os meses nós saímos com uma edição e tudo o que acontece durante o ano durante o mês durante a semana fica mesmo explanado no boletim sim sim tanto estudantes como docentes docentes todo o corpo técnico exato ok é a seguir olha é uma fotografia que eu também quando olho sinto-me bastante lisonjeada e privilegiada porque são os duques do Marquês de Garcia em Lisboa e eu fui convidada nesse dia para jantar no palácio então é uma fotografia muito uma pessoa que de facto é preciso dizer aqui estamos a falar de uma jovem que vem de famílias humildes e de facto chegar a este nível e acima de tudo acreditar na educação temos aqui umas fotos muito interessante essa fotografia é muito interessante aqui está o doutor Mandra que é o antigo ministro de interiores está o professor Brazão Mazula qual é a colaboração que o Brazão Mazula tem no instituto sei que é alguém muito especial lá no instituto é muito especial e eu chamo sempre vou tratar por impulsionadora digo muitas vezes se não fosse por sua Brazão acredito que não terias apostado na educação não teria apostado na educação ele foi o meu mentor é o meu mentor é a pessoa que sempre me deu muita força é a pessoa que sempre abriu a minha mente sempre foi o meu mentor é alguém que diz vamos fazer assim assim não assim tão mal e pronto e ela é uma pessoa muito querida é muito querida é um grande filho e é o nosso presidente do conselho científico da Gojo ah ok isso era importante dizer temos outra foto mas esta não sei se pronto podemos ir avançando podemos saltar para outras deixa lá vir e continuando porque as fotos são de facto muitas mas esta me parece pode comentar esta que estamos a ver nos momentos está ali o magnífico reitor da Universidade Politécnica de Lisboa está o essas são as instituições com quem vocês têm parcerias sim sim nós temos acordo de parceria mas neste foi um dia ímpar porque eu me tornei membro da UPS que é a instituição das Universidades de Língua Oficial Portuguesa que para fazer parte também temos que ter o apadrinhamento daqui da maior universidade pública que é a UEN isso é muito importante é um dado é marcante é importante é importante a nível da credibilidade que a instituição ganha com esse tipo de parceria então neste dia foi em Lisboa no Salão Nobre da UPS que é a Associação das Universidades de Língua Oficial Portuguesa está ali no meio o doutor Orlando da Mata que é o presidente da UPS e está ali a doutora Ana que também faz parte de uma instituição de ensino superior em Lisboa foi um momento marcante também são todos momentos marcantes e importantes muito bem é assim vou pedir a produção ok mas está tudo bem já estão a tratar esses movimentos vão acontecer sempre aqui neste programa é bom que lá em casa se acostumem também é que eu recebo algumas figuras especiais aqui e há sempre que o mandar em algum momento agir eu não consigo ficar indiferente quando vejo que a coisa puder ser de um jeito e está a ser do outro então acabo sempre tentando chamar a atenção mas as coisas estão a acontecer e continuando temos ali outra imagem está ali com a presidente do conselho constitucional a veneranda doutora Lúcia Ribeiro exato também foi na abertura do ano letivo do instituto no ano passado e dois dias depois também encerramos ela fez a cerimônia da abertura e depois tivemos que encerrar por causa da covid mas percebo que muitas personalidades de facto se aproximam olha desculpa eu aproveito deixar aqui o meu agradecimento muito especial a veneranda parabenizar pelo livro que lançou na semana passada no centro de conferências que foi um evento memorável correu tudo bem mas também pela doação que ela fez ao instituto de perto de 100 livros do direito constitucional que para mim é uma mais-valia e para a nossa biblioteca também os meus estudantes agradecem obrigada eu queria saber por parte da produção se podemos ir a uma musiquinha para para o programa ficar assim podemos não é então então dentro para quem está lá em casa dizer que e aqueles que só agora ligaram ligaram ao talk show autoestima dizer que bem vindos hoje o programa promete tenho comigo pessoas que eu admiro bastante pessoas que me honram por poderem vir a este talk show falo de personalidades do ramo empresarial que as suas atividades impactam e inspiram os moçambicanos impactam por quê? porque são pessoas cujo seu trabalho reflete na vida de muitos moçambicanos a conversa continua até já continuamos a conversa com a jovem empresária do ramo da educação Jafar Arminda aliás Arminda Jafar me perdoe e continuamos espero que possamos ter mais imagens mas enquanto isso eu queria perguntar neste momento a nível das expectativas quer dizer já as aulas retomaram ainda posso dizer que a nível do ensino superior pelo menos já abriu mais cedo do que agora foi mais ensino primário o ensino superior abriu antes do ensino primário e secundário também e pronto nós contávamos pelo menos falo de mim do meu instituto contávamos que fosse talvez uma fase em que não teríamos novos ingressos ou seja o número seria muito reduzido mas devo dizer que foi diferente foi um espanto para nós o ESPIC por exemplo recebeu agora neste primeiro semestre 600 estudantes Uau e já tinham quantos? já tínhamos 1402 impressionante esse é um número que surpreende mas eu acredito que também porque o ESPIC tem a responsabilidade social também e também pratica propinas baixas acessíveis acessíveis nós demos a oportunidade de uma pessoa que sonha fazer o ensino superior conseguir estudar numa instituição a dois dois mil meticais que é algo inédito para o nosso país as instituições de ensino superior privadas são caras ou seja podem não ser caras mas são olhando para a nossa realidade e isso faz com que 80% dos estudantes do ESPIC sejam todos a maior parte ligados ao Ministério do Interior e da Defesa mesmo por causa das mensalidades darmos muitos cursos também ok já agora quais são as áreas que o ESPIC mais aposta as cadeiras o ESPIC conta com 12 licenciaturas conta com 5 cursos superiores profissionais conta com 5 pós-graduações e agora está em processo os mestrados que serão também 5 mas as áreas mais procuradas entre os cursos é a Economia e Gestão a Administração Pública Direito Administrativo para aí e o Direito mesmo são cursos muito procurados e nós por exemplo neste ano só no curso de Direito nós tivemos 200 novos ingressos para dizer que é um curso extremamente procurado procurado uma coisa que ajuda a ESPIC é que vocês têm instalações também que são grandes com estes novos com estes novos ingressos conseguirão responder a demanda continuam a conseguir ou agora já não podem mais não é assim é difícil mas agora está a ser facilitado apesar de haver o distanciamento obrigatório de um metro e meio mais ou menos e agora também as medidas de precaução são diferentes antes numa turba entravam se calhar 40 estudantes hoje não podem entrar 40 estudantes entram se calhar 10 então é uma diferença abismal é um desafio é um desafio mas como nós estamos agora no ensino híbrido que é o ensino misto que é a plataforma o ensino online e o ensino presencial então certos dias da semana os discentes estão no ensino no ensino online outros dias estão no ensino no ensino presencial então isso facilita faz com que as salas não estejam cheias todos os dias porque sim sim ok está certo e desculpa só para acrescentar algo e as horas também diminuíram agora é obrigatório por exemplo de 30 a 40 minutos não mais do que isso então é fácil manusear mas estão-se a adaptar muito bem ao nível da instituição sim porque porque o ministério do ensino superior técnico profissional e o conselho nacional de avaliação de qualidade o ministério da saúde também foram extremamente exigentes nas vistorias aquilo as instituições foram abrindo faseadas nem todas abriram ao mesmo tempo tinham que ser vistoriadas e aprovadas e para ser aprovadas sim a cumprir com tudo aquilo que são os decretos deles sim sim senhor olha é assim eu olhando para aquilo que é o nosso tempo sim por mim eu acho que ficavas aqui mais mais tempo para conversa obrigado mas eu quero que volte sempre que tiver alguma iniciativa a nível do ESFIC obrigado é um prazer ter figuras em especial mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade e a área da educação como bem disse o ministro é a chave não é? então venha mais vezes ao teu show de autoestima nós estamos aqui para dar força para encorajar e acima de tudo através de depoimentos como este que nós acabamos de ouvir desta trajetória destes desafios que por outro lado mostram também alguma resiliência depois de passarmos tudo aquilo que nós passamos prova claramente que o país tem ainda que tenhamos essas adversidades todas que algumas tem a ver com a própria natureza tipo cheias e por aí depois veio a pandemia e depois agora temos também esse conflito que também está nos atrasar em Cabo Delgado ainda assim há moçambicanos que fazem a diferença fazem coisas extraordinárias e nós estamos aqui nesse talk show exatamente para mostrar para inspirar e dizer que haja fé vamos continuar a trabalhar unidos podemos fazer a diferença muito obrigado por tu seres essa jovem que podia muito bem ter investido numa outra área mas apostou na educação o país agradece e nós aqui no Talk Show Autostema estamos aqui também para dizer que és bem-vinda e não vá agora para casa porque esse programa também serve é um programa que cruza sinergias e troca de conhecimento portanto olha muitíssimo obrigada pelo convite mais uma vez agradecer dizer que foi extremamente agradável a conversa gostei muito é uma pena mesmo que o tempo da antena é curto mas pronto teu programa é top eu gosto já diz tudo autoestima e mesmo nesta época difícil da vida que nós estamos aqui a enfrentar pandemias guerrilhas mas temos que ter autoestima temos que ter força temos que valorizar o que é nosso então agradeço obrigada pelo programa muito obrigado o que eu queria saber da produção é se vamos a um curto intervalo para voltarmos com o próximo convite vamos a um intervalo não é? muito bem eu quero acreditar que vamos a um intervalo e voltamos com o doutor Paulo Varela esse grande gestor que esteve que tem uma trajetória extremamente inspiradora alguém que ama este país alguém que o seu trabalho tem impacto na vida na vida de muitos mas muitos moçambicanos e diria mesmo Durvuma Maputo porque ele esteve num grupo que investiu em várias províncias aqui e isso nós vamos falar aqui mostrando imagens em que ele esteve nessas inaugurações e hoje está à frente da Galp Moçambique é o PCA da Galp Moçambique ele vai estar a conversa dentro de instantes e para aquele que só agora ligou a mídia mais dizer que vamos ter também o Dr. Salim Abdul essa referência obrigatória quando falamos nos empresários de sucesso em Moçambique porque se não muda de canal o Talk Show promete até já